O tema transgêneros ainda é muito recente, portanto, gera muitas dúvidas não somente para a população, mas para os médicos, psiquiatras e demais profissionais da área de saúde mental. Segundo nota informativa da Organização das Nações Unidas, a ONU, acerca do assunto, o projeto Transmoodle Monitoring, Monitoramento de Assassinato Trans, documentou mais de 2 mil assassinatos em 66 países entre 2008 e 2016, o equivalente a um assassinato a cada dois dias. Esta é uma população que está em risco de sofrer maior violência, assédio e discriminação, aspectos que impactam diretamente na saúde mental. O Brasil lidera os rankings de violência contra trans, segundo o levantamento da ONU Transgender Europe. Entre os anos de 2008 a 2015, 802 trans perderam suas vidas no país, evidenciando a triste realidade de severa intolerância.